Tudo aquilo tinha que acontecer. Ele sabia que Eva enfrentaria com a serpente. Ele sabia que Eva ia cair. Ele sabia, mas tinha que acontecer aquilo. Porque Ele era o Deus que tinha todos aqueles atributos. E o atributo de perdoador tinha que entrar em exercício. E o atributo de salvador tinha que entrar. Ele sabia. Irmão, Ele sabe de todas as coisas. Você sabe por quê? Ele não é só o atributo de perdão. Às vezes nós não temos atributo para perdoar. Mas Ele tem atributo de perdoar. E o profeta diz o mensagem do selo. Que Ele ama perdoar. Isso é maravilhoso. Isso deveria fazer nós se abraçar um ao outro. Isso deveria fazer eu abraçar meu irmão. Meu irmão me abraçar. E ambos nos perdoar. E nós não condenar ninguém. Isso deveria fazer os pastores no plenário abraçar um ao outro. Perdoar. Não importa o que aconteceu. O que acontece. Está fora do controle de Deus? Não. Tudo sobre o controle de Deus. Ele ainda está perdoando. Ele ainda está amando. Ele ainda está salvando. Ele ainda está compadecendo. Compadecendo. E nós precisamos compadecer. Como as crianças falamos. Porque precisamos. Que Deus se compadece. Fechei os nossos olhos. Oh grande Deus. Tu és o grande eu sou. Oh Deus. Tu haja. Senhor. Que haja nessa igreja. Senhor. Um só coração. Que haja alegria. Nos lares de cada irmão. Que haja. Senhor. Abundância. No lar de cada irmão. Que haja salvação. No lar de cada irmão. Que cada desejo. No coração. Dos teus filhos. Que o Senhor possa se cumprir. Porque eu sei. Que cada irmão que deseja. Que seus pais sejam salvos. Seus tios sejam salvos. Seus parentes sejam salvos. Como eu desejo. Que meus irmãos sejam salvos. Retorne para a tua palavra. Para essa fila. Que haja salvação. Este lugar. Mas é um lugar. Onde muitos serão salvos. O Senhor guiará ele. Este lugar determinado. Obrigado. Obrigado. Obrigado Senhor. Me ajude a amar. Me ajude a perdoar. Porque sou falho Senhor. Cada um de nós. Muito obrigado. E nos vemos. Tchau.